Fala galera, aqui tá falando aqui é o Matheus Game, tendo pra usar aqui no canal. Hoje, Call of War, no celular da Nokia. E a gente vai fazer ele, porque achei que eu sou muito fã. Todo mundo sabe ai. Aí ó, o Kratos. Me chamem de Kratos, vão matar os deuses. Não, mas eu prefiro o Kratos de hoje, vai. O Kratos de hoje tá melhor, aqui tá barbudo, tá forte, tá velho e etc. O Kratos novinho olha mais safado. Call of War, é isso que vocês querem? Olha, troca de armas. Foda né? Só pra quem é fã, só pra quem é fã. Beleza de dados total, gostoso é total. Boa gente. Olha, olha. A gente luta contra os romanos da classe média. Olha, olha, olha. A coreta não é meio estranha. A coreta não é meio estranha, né? O Kratos, se vocês são muito fãs de Call of War, desculpa. Vou tirar de novo. Eu sou muito fã também, né cara, tipo, eu sou muito fã Não, botei no mudo, cara, desculpa aí Ah, a gente tá ajudando os romanos, a gente tá contra os romas Desculpa aí, que eu botei no médio, no mudo What? Ai! Não é assim, né? Ah, você tá de sacanagem, né? Não é assim, né? Não morre não, bicho Uma pô de vermelho Deus do céu Respeita ao mestre, hein? Não, não é pra sair, não Ah, ainda amanhã vai ter assassinos, hein? Então não perca Oxe, não morre não, bicho Ah, entendi Ai, tipo, é uma graça, porque o Tone apertando abaixo O Tone apertando abaixo Que? Para, né? Não morre, né? Ah! Olha a foto, cara Tá, eu tô tentando, vai Eu não me respeito é um pouco mais fácil hein fica morto e eu? eu amo teu é? não, eu tô aqui ó eu vou te colocar mais em cima vai te dar aqui no campo se eu for pegar eu vou pegar o que eu vou eu vou pegar o que eu vou eu vou pegar o que eu vou ó que jogo legal um 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 bicho de muitos olhos não morre não não morre é duro ele é duro é um saco vai 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 será que é isso cara ai pula ai vai pula pula pra cima pula pra cima ah não matou mas bem galera é isso que foi negociado pra ler nós tchau